Para você, Snark, é Ironhides. O Flash não conseguiu me pegar. Você vai querer que ele tivesse... Começou. Eu mesmo projetei essa arma. Seu esquema, Jota. A sua próxima parada é Argon. O Inferno vai congelar antes disso. Acho que eu te subestimei. Como achou que isso acabaria? Batman venceu. Tchau. Tchau. Amém.